E ontem a companhia do Rosário apresentou para uma escola de Campina Grande o espetáculo Príncipe Feliz. Quando eu era viva, em que o coração humano, eu não sabia o que era uma agressa, pois vivia num mundo onde era proibido sentir dor. E dia, eu brincava com os meus amigos no jardim. E à noite, eu dormia bem quentinho no meu quarto. É o próprio Príncipe quem narra a sua trajetória. Uma história de descoberta e mudança de si e daqueles que estão à sua volta. E acontecem coisas inusitadas durante o espetáculo e esse Príncipe consegue ver o mundo como ele é. E também fala da relação de duas pessoas, que é o Príncipe e o outro personagem, que é a Andorinha, que é uma pessoa muito frívola. E com a convivência, esses dois formam um time que vão se ajudar mutuamente. Ele vai mostrá-la a realidade e ela vai começar a se transformar. E também vê esse mundo como realmente ele é, sem essa frivolidade. O enredo é do espetáculo Príncipe Feliz, montagem da Companhia de Teatro Rosário, de Campina Grande. A peça é baseada no conto homônimo de Oscar White. Era essa a nossa ideia, trazer uma arte que seja um alimento não só para os olhos, uma arte teatral, uma arte cênica, que seja alimento não só para os olhos, mas também que toque um pouco a alma, que traga algo para a gente poder refletir sobre essas questões que o espetáculo tão bem evidencia, que é essa solidariedade, sabe? Essa questão do respeito ao outro nesse mundo cibernético, onde as relações humanas e esse cuidado, respeito, solidariedade, esses princípios estão meio que na margem da tecnologia. A peça foi apresentada ontem no Teatro Municipal através do projeto A Escola Vai ao Teatro. Uma das propostas é a formação de público para esta arte entre os estudantes. É uma parceria com as escolas, né? Primeiro a gente está trabalhando com as escolas particulares, futuramente nós vamos trabalhar com as escolas públicas também. Nós oferecemos esse espetáculo agora no mês de setembro e outubro, né? Às escolas, elas se agendam e elas trazem seus alunos para cá, né? Nós oferecemos o transporte, já embutido no valor do ingresso, né? Fica o ingresso, o transporte, um valor popular mesmo. Sabe-se até que a Andrinha passou fome e que para sobreviver, apanhava migalhas à porta da padarinha. E certo dia, a Andrinha ficou muito doente. Ela nem conseguia voar, ardendo em febre. E por vezes, se confundia com o calor da terra.